no nosso caso para a gente poder fazer uma conexão aqui que eu recomendo a vocês seria essa fuga aqui, por exemplo para a gente poder conectar essa divisão maior então faço aqui com a ferramenta cutse mais uma vez vamos fazer aqui a conexão desses pontos conectamos aqui esses pontinhos aqui eu posso fazer uma edge loop então faço aqui um ring e um connect para poder conectar essa edge e aqui fazemos um novo connect também entre esses dois pontos nessa área aqui eu sei que tem também o nariz que seria aquele buraco então nós vamos precisar de mais divisões aqui nessa área então já vou aproveitar com a ferramenta cut e vamos recortar aqui o que seria esse buraco do nariz posso deletar esse polígono aqui não precisamos mantê-lo nesse momento vejam aí que já começa a aparecer a cabeça da águia já está bem no início vista front mais uma vez vou puxar aqui um pouquinho para cima e um pouquinho para trás puxamos mais uma vez vou contornar agora a cabeça da águia vamos fazer aqui algumas extrusões mantendo aqui uma proporção aproximada mais ou menos aqui até nesse local já está bom contornando aqui a cabeça da águia como nós estamos trabalhando com as duas imagens e eu já comentei isso não vai dar uma ligação perfeita mas ainda assim nós podemos aproximar o máximo possível nesse caso aqui é o que eu estou fazendo agora estamos aproximando bastante o contorno da cabeça da águia vou deixar aqui só um pouquinho mais baixo que está bom vamos conectar aqui os olhos dessa águia na parte da cabeça então faço aqui primeiro um chanfro nessa edge vamos fazer aqui um chanfro com dois segmentos apenas ok ligamos essas duas partes com um bridge aqui já dá para a gente poder perceber que essa parte da cabeça da águia ela tem uma uma elevação como se fosse uma pálpebra uma coisa uma elevação acima dos olhos e como eu já falei anteriormente eu não sou especialista na área então eu não vou saber falar os nomes de cada parte aqui do corporal dessa ave mas eu tenho certeza que se vocês quiserem saber é só pesquisar aí que vocês vão encontrar lá no titio google mas eu acho que não é necessário não sinceramente a gente não trabalha nessa área então ficar perdendo tempo às vezes com detalhes sei lá não compensa muito bom vamos conectar aqui essa edge mais uma vez vista front botão F notem que eu vou formando a estrutura da cabeça da águia já começa a se formar vamos chanfrar aqui mais uma vez dividindo essas edges ok aqui eu vou selecionar essa edge vamos deixar um pouquinho mais para cima essa outra um pouquinho mais para baixo rotacionamos aqui também fazemos uma ponte aqui na ponta do bico eu vou ter que fazer aqui mais alguns connects então faço aqui esse novo connect vista front rotacionamos escalonamos juntamos aqui com essa parte de baixo através de um bridge aqui na parte de cima vejamos aqui o que eu posso fazer eu vou fazer uma conexão selecionamos esse ponto de vertex aqui e movimentamos vou fazer mais um connect nessa edge aqui tá uma forma de trocar entre os sub-objetos de uma maneira bem rápida e fácil é através dos botões 1, 2, 3, 4, 5 então observem aqui que eu estou trocando entre os sub-objetos tá clicando apenas nos botões 1, 2, 3, 4, 5 então botão 1 é vertex 2, edge 3, border 4, polígonos 5, elemento então voltamos aqui para a modelagem criamos aqui um cap uma borda aqui eu posso fazer um novo connect né vamos ver aqui onde que ficaria melhor aqui desse 2, connect eu acredito que daqui para baixo já vai ficar melhor vamos deixar o connect nessa área por enquanto aqui eu posso puxar um pouquinho para trás na parte do nariz né dessa águia eu também vou precisar fazer aqui uma extrusão puxamos para dentro mais ou menos aqui tá bom depois eu vou voltar nessa área também aqui faremos um novo connect no bico nessa altura conectamos essas pontas aqui também vou selecionar as edges e um novo connect selecionamos os vertex e o novo connect e observem que a velocidade ela começa gradativamente a aumentar né fazemos aqui mais um cut um recorte aqui no bico da águia isso aqui depois nós podemos voltar e ajustar alguma coisa tá mas por enquanto eu vou só fazer o recorte aqui até no final do bico dessa águia vamos ver como está ficando a estrutura da águia já está pronta aqui pelo menos a topologia já está ok aqui faremos mais uma ponte sobra um triângulo aqui faço um connecting e puxo esse pontinho de vertex para trás e para o lado tá então vamos ajustando aqui aos poucos né fazemos um novo cap para tampar esse buraco aqui do modelo lá na vista left vamos puxar esses pontinhos aqui ajustar um pouquinho mais vou deixar aqui um pouquinho para trás aqui um pouquinho para frente sempre fazendo esses ajustes vista front botão F a gente poder ajustar também com mais facilidade agora fazemos um novo connect aqui do lado unimos a ponte faço aqui um novo connect pode ser através do ring connect também e fazemos a ponte aqui na cabeça então fechamos aqui a parte da testa né vamos chamar assim da ráguia bom aqui eu vou continuar fechando eu gosto às vezes nesse tipo de modelagem fechar de forma mais aleatória e depois eu volto corrigindo tá nesse caso aqui eu poderia por exemplo juntar essas partes uma coisa que eu já vou fazer aqui é dividir também vamos fazer aqui através do shift loop do graph fight modeling o atalho do shift loop é o alt e o botão 1 do teclado shift loop então vamos clicar aqui com alt 1 e fazemos aqui o connecting depois fazemos a ponte vejo que na perspectiva eu consigo perceber melhor o que está acontecendo aqui então fazemos a conexão através da ponte aqui nessa parte de baixo talvez já complica um pouquinho mais vou só puxar aqui para dentro reduzir o escalonamento e fazer um target weld dessa edge nesse outro ponto aqui vamos ver o que dá para fazer eu acho que dá para fazer um connect aqui nessa edge selecionamos a edge fazemos um connecting e depois um target weld para poder soldar essa edge finalmente fazemos aqui mais uma ponte e o olho já está começando a aparecer pelo menos fechando aqui continuando aqui no bico fazemos mais uma ponte aqui eu faço mais um connect para detalhar mais aqui em volta do olho fazemos uma outra ponte vou puxar isso aqui um pouquinho mais para trás nessa área aqui eu vou fazer uma ponte novamente através do bridge e aqui na parte do bico notem que eu posso aqui mais uma vez através da vista front vamos ver aqui eu posso puxar isso aqui um pouquinho mais para o alto detalhando um pouco mais aqui essa parte do modelo e fechamos aqui com cap bom falta resolver aqui a parte do bico você se recorda que nós temos aqui alguns polígonos do tipo n-gon com mais lados então aqui por exemplo eu posso fazer um connect nessa ponta aqui vamos ver o que dá para fazer nessa área eu posso fugir aqui também por cima aqui do bico lembrando que lá na nossa referência deixa eu ver aqui mais uma vez tem uma pequena elevação aqui na frente do bico né então nós podemos fazer aqui com essa própria área aqui vou fazer aqui então um connect e aqui eu vou subir do lado aqui do bico vou fazer mais um connect aqui jogamos para frente ok nessa área aqui do bico vamos puxar esses pontinhos um pouquinho para cima e um pouquinho para o lado para fazer aquele efeito de elevação né aqui aparentemente está ok aqui conectamos também nessa parte através de um connect falta só mais uma enigon aqui então vou fazer mais um cut aqui nessa área fazemos um cut esse cut pode sair mais ou menos nessa direção faço mais um cut aqui para a direção dos olhos essa edge aqui pode sair control remove ou simplesmente remove aqui nós temos um certo problema então vou fazer aqui o seguinte vamos fazer um collapse dessas edges nesses pontinhos de vertex aqui fazemos um connect e um collapse poder juntar aqui nessa área vou fazer um cap na vista front sempre observando aqui na front e na perspectiva nós temos esse desenho aqui agora e aqui eu posso fazer o seguinte notem que a topologia permite que eu faça isso para fazer o chamado ad loop então fazemos aqui um connect faço aqui a ligação da topologia mais um connect e conectamos esses dois pontos simplesmente assim nós já temos aqui pelo menos a ponta da cabeça da águia depois nós vamos voltar fazendo alguns ajustes mas por enquanto eu acredito que já esteja bom nesse caso aqui são pequenos ajustes mesmo bem pontuais que eu já vou fazer aqui nesse momento mas depois nós vamos voltar ajustando uma ou outra coisa aqui então já deixo aqui esse ajuste a distância entre os vértices posso deixar aqui um pouquinho mais distante aqui também distanciamos um pouquinho mais os pontinhos de vertex pela vista front vai ficando ótimo aqui pelo menos a princípio está muito bom a distância bom continuando aqui agora vai ser mais fácil tá boa notícia é que o pior já passou agora é simplesmente modelar mesmo é só modelar de forma bem crua eu vou puxar aqui para fora né no eixo x tchau tchau